Maria, o que os animais estão fazendo lá no rio? Eles estão adorando o senhor! Mas como assim? Eu já vou te mostrar! O gatinho faz Miau, miau, miau E o cachorrinho Ho, 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 ho O ventinho pio Pio, 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 pio Junto com o patinho lá na beira do rio O que eles estão fazendo? Então pula, 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 pula pra adorar Então pula, 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 pula pra adorar Todas as crianças podem ajudar Então pula, 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 pula pra adorar